Veja a treta envolvendo o Fernando Diniz e jogadores da seleção brasileira, após acusação pesada do jogador da seleção. O principal que é apenas o início de trabalho e isso não pode ser um balizador desse momento. Nós temos que ter consciência que muito ainda teremos que fazer o trabalho apenas inicial, temos coisas aí importantes a corrigirmos e buscarmos aí um melhor equilíbrio da equipe. É natural que tivemos apenas cinco períodos de treinamento e isso tem um peso muito grande, para um jogo de tamanho importante, mas a dedicação, a entrega, o comprometimento da equipe já nos mostra um caminho muito importante e é isso que eu espero que nós possamos repetir daqui para frente em todas as partidas. Os resultados às vezes fogem a um contexto, mas nós não podemos deixar de ter a entrega que nós tivemos na tarde e noite de hoje. isso daí para mim foi fundamental e talvez tenha sido o principal ganho que todos nós vimos em relação a uma seleção completamente modificada, com vários jogadores estreando e mesmo assim dando uma resposta muito positiva. Eu acho que só treinadores que foram importantíssimos na história do futebol brasileiro, eu acho que tudo que representou o Zagalo e todas as conquistas que teve, o número de copas que disputou, eu acho que talvez tenha sido o único ser nesse planeta que tenha disputado tantas copas e ganho as que ganhou. Eu acho que é muito importante, a gente fez cinco dias de trabalho, foram muito importantes e hoje ainda com essa vitória, eu acho que para a confiança, para o povo brasileiro também é uma vitória muito importante e tem muitas pessoas aí falando que duvidando um pouco das nossas qualidades, das nossas características, mas a gente sabe que dentro, nesses cinco dias trabalhados, a gente viu a qualidade e a força e a união que já tem nesses cinco dias, eu acho que é um belo início e a gente agora só tem que focar para o próximo jogo. Cara, sensação única, trabalho muito no dia a dia, né, para chegar até onde eu cheguei no meu clube e hoje aqui na seleção, sempre com os pés no chão e procurando sempre evoluir cada dia mais e aprender. Então, feliz pela oportunidade, feliz pelo jogo que a gente fez como equipe, é um jogo extremamente difícil, principalmente para mim, né, 28 anos e estar aqui representando a seleção pela primeira vez, mas não tive esse histórico de base e toquei justamente na principal e na primeira convocação de jogar. A minha preparação foi boa, eu me preparei muito para poder chegar a esse momento, independente da idade que eu fosse chegar. Pude chegar, graças a Deus e o Dorival, pela oportunidade com 20 anos, poder estrear com a seleção brasileira. E o Marquinhos também me deu muitas dicas para poder ter um pouquinho mais de experiência e poder passar também para os meus companheiros dentro de campo. Então, acredito que a minha preparação foi fundamental para poder desfrutar do dia de hoje. Ah, eu acho que o Dorival, desde o ano passado, quando eu estava no São Paulo, sempre me passou muita confiança e liberdade para poder fazer meu jogo e hoje não foi diferente. Eu acredito que antes do jogo ele conversou comigo, me passou muita confiança para jogar tranquilo e se divertir dentro do jogo e a gente pôde sair vitorioso aqui. Eu acho que eu posso falar em relação ao CBF, a seleção brasileira foi um enorme prazer eu ter tido essa oportunidade. Trabalhei com afinco total no tempo que eu estive lá, processo de transição difícil. A gente, muitos jogadores da Copa do Mundo com algum tipo de problema, de lesão, de cartão. Alguns jogadores já com... que a gente via que tinha uma idade avançada para outra Copa, a gente resolveu apostar para ir reformulando. E é como eu disse assim, o trabalho em si, ele estava sendo muito bem feito e eu tinha muita confiança de que aquilo ia gerar frutos muito importantes para a seleção. Isso eu conseguia ver nos treinamentos, na relação com os jogadores, com o staff. Eu agradeço essa oportunidade que me foi dada e eu tenho plena convicção que o trabalho foi muito bem feito. E às vezes o resultado do campo não acompanha o trabalho de maneira imediata. Todavia o presidente, ele colocou no seu discurso em relação à minha saída, do compromisso que ele tinha com o Mário, de não me tirar do Fluminense. Isso foi o que ele disse e de fato essa conversa existiu comigo e com o Mário quando a gente esteve na CBF. Eu acredito que o professor conseguiu explicar tão bem para a gente que conseguimos colocar tudo em prática no jogo de hoje. Claro que era um jogo muito importante para nós, mas a gente estava preparado, todo mundo confiante. Muitos garotos jogando que já tem muitas minutagens no seu clube e ganhando mais minutagens aqui na seleção. A gente tem um objetivo muito claro que é ganhar todos os jogos que vêm pela frente, é ganhar a Copa América que nos dá confiança para fazer um grande mundial. Eu acho que o futebol às vezes é fazer aquilo que já está inventado, digamos assim. Eu sou a favor de tudo no futebol, mas acho que essa seleção precisa de um pouco de organização e dentro dessa organização é que os jogadores tenham a liberdade, é o que eu costumo falar também. Então o Dorival organizou, pôs cada um no seu lugarzinho, eu acho que foi importante. Eu não consigo nem imaginar o que está passando na cabeça dele hoje, porque se na minha é já tão satisfatório, é uma felicidade tão grande vencer essa partida, imagina ele com 17 anos, fazer o gol. Eu acho que é muito representativo que ele tenha feito o gol justamente nesse jogo, porque demonstra talvez o nascimento de uma nova geração que possa tomar conta daquilo que é a responsabilidade de representar a seleção brasileira. E tem um caminho longo, mas eu espero que um futuro brilhante pela frente. Obrigado. Obrigado.